Oi gente, eu vou falar um pouquinho mais do laser de túlio, tá? E aqui no Brasil a gente tem o Lavian, que é representado pela MedSystem, mas aguardem porque tem novidade chegando, a gente vai ter mais concorrência aí no mercado, assim como outras tecnologias que acabam tendo concorrência, como todo mundo sabe, né? Quanto mais concorrência, melhor, claro. E o que eu quero falar pra vocês é que essa tecnologia é uma tecnologia que ela vem da Coreia, assim como o Ultraformer, ele também veio da Coreia, né? Ultraformer sim, outra marca não, mas o Ultraformer veio da Coreia. E aí, gente, a gente tem segredinhos para tratar muito além do que aqui no Brasil é colocado pra gente, por quê? Porque eles têm toda uma segurança com a tecnologia, porque nem todo mundo sabe utilizar, não é todo mundo que vai além nos estudos, então existe uma segurança máxima aí pra não haver queimaduras. E o que eu postei pra vocês aí sobre, é, da profissional que eu fui fazer uma mentoria com ela, do laser, né? Do laser de túlio, é, mostrando pra ela como seria a gente fazer um laser, é, mais profundo, energia mais intensa, né? É, é, os segredinhos que a gente utiliza. E eu mostrei pra vocês aí o dia a dia. E se vocês notarem, um lado dela tá mais inchado que o outro, isso se dá porque eu utilizei, é, uma programação do lado que tá mais inchado, é, uma, mais intensa, e do outro lado eu usei uma programação menor. Mas, aí, você deve me perguntar, e o rosto dela vai ficar diferente? Vai. Mas isso tudo é programado com o profissional, pra ele entender um pouquinho mais o que que a tecnologia faz, pra ele entender até onde eu posso utilizar dessas energias, né? Pra gente poder ter uma segurança aí. Mas, é um protocolo coreano, que ele é muito, muito, muito profundo, né? A agressão é muito maior. E, aí, um outro segredinho que muita gente que já trabalha com laser há anos conhece, é que o laser, ele também pode ser um pilitérmico, ou seja, eu posso, eu posso trabalhar apenas na superfície dessa epidérmico pra fazer uma escamação mais leve, é, onde eu não tenha que tratar mais dentro dessa derme aí, pra corrigir imperfeições como cicatrizes, como poros dilatados, né? Muito fundo, como, por exemplo, flacidez. O pilitérmico, ele é mais pra dar aquele up na pele, pra tirar aquela pele que tá mais velha em cima, regenerar esse tecido aí da epidérmico. Dá pra gente fazer diversas coisas dentro de um laser, tá? Pra fazer aí o tratamento. O laser também, ele pode ser feito sem muita agressão, onde o paciente, ele pode ter uma vida normal no dia seguinte, ele pode ir pra eventos, enfim, tudo o que ele quiser, porque, no máximo, vai ficar vermelhinho depois e a pele dele logo volta ao seu estágio normal. Então, com o laser de túlio, a gente tem a parte do BB Glow, onde eu utilizo de energia muito baixinha, ela vai apenas na superfície mesmo da epiderme, onde ela vai fazer uma vascularização nesse tecido, né? E aí, sim, ele vai regenerar por cima essa epiderme e a pele fica normal. Quando eu tenho já, por exemplo, que tratar um melasma, eu já tenho que colocar uma energia um pouquinho mais profunda, tá? Tudo isso, quando você compra, quando você aluga o aparelho, ele vem uma tabelinha básica, onde você pode utilizar dessa tabelinha e pode seguir tranquilamente. O laser também, ele pode ser muito rápido na hora do seu procedimento, que daí tem pessoas que só utilizam nesse formato, que é o formato em motion, em movimento, onde o paciente, em apenas dois minutos ou menos, ou até cinco minutos, ele já levanta da maca. Ou ele pode ser o ponto A, onde eu tenho que fazer um pouquinho mais a fundo, um pouquinho de mais cuidado, um tratamento muito mais qualificado. E aí E aí E aí Obrigado.